Bom dia de domingo, Brasil! Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, este é o meu espaço, você seja muito bem-vinde. Nós estamos participando do VEDA de maneira um pouco confusa, porque a gente não está conseguindo postar vídeo exatamente todo dia, mas estamos fazendo essa tentativa. E ontem não rolou postar vídeo porque eu fiquei o dia inteiro, tarde inteiro, o dia inteiro, o tempo todo fora de casa. E se você me acompanha lá nos stories do Instagram, você deve ter visto que eu estava com a presença ilustre de uma série de pessoas incríveis participando de uma mesa sobre diversidade e liberdade de expressão no YouTube. E a partir dessa conversa, da qual fui mediadora, me veio na cabeça uma coisa que eu acho que a gente precisava conversar. É sempre muito comum a gente falar sobre crescimento de canal, sobre o quanto os canais ganham ou não ganham visibilidade. E disso a gente falar as estratégias que os influenciadores, que os produtores de conteúdo da internet desenvolvem para angariar um número maior de pessoas que assistam, que divulguem os seus canais e que façam aquelas ideias serem passadas adiante. Um desafio desse trabalho é que a gente precisa entender de alguma maneira o algoritmo do YouTube porque é através dele que a nossa mensagem vai chegando e sendo espalhada para as pessoas nas buscas que vão sendo feitas. A questão é que eu não sou a dona do YouTube, então eu não sei quais são as mudanças exatas que são feitas num algoritmo ao longo de um ano. Já que o YouTube não é meu e são feitas tantas mudanças, eu não vou necessariamente saber o que é que essas mudanças podem representar para a chegada do meu conteúdo para as pessoas. Mas tem um elemento que mudou muito a monetização dos vídeos e por consequência o alcance desses vídeos para as pessoas. E foi quando o YouTube colocou essa tarjeta chamada Family Friendly nos vídeos. Os vídeos Family Friendly são os vídeos que são fofíssimos e que toda a família brasileira gosta e que são vídeos que atendem as demandas dos anunciantes. O YouTube é um negócio, ele quer que você fique aqui nessa plataforma, ele quer que eu produza conteúdo e que você continue assistindo o meu conteúdo, porque isso faz com que as marcas venham, posicionem as suas propagandas e você assista o meu vídeo e assista uma parte daquela propaganda. Trocando em miúdos é isso, é claro que o negócio é muito mais complexo e cheio de outras nuances e relevâncias. Neste caso, o YouTube quer, portanto, que a marca goste do que está sendo veiculado. E criar políticas para valorizar conteúdos Family Friendly ou monetizar conteúdos Family Friendly fez com que muitos, 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 muitos vídeos deixassem de ser monetizados. O que isso significa? Significa que conteúdos da comunidade LGBT são frequentemente e constantemente desmonetizados. Não só esses conteúdos, porque eu também tenho conteúdos do meu canal que são desmonetizados, mas é um volume muito maior de conteúdo sendo desmonetizado, por quê? Pro YouTube, um conteúdo Family Friendly é um conteúdo que não fala sobre sexo. O algoritmo não necessariamente entende que falar sobre sexo não necessariamente é ser, entre aspas, impróprio. E aí, entenda você a palavra impróprio como quiser, não é mesmo? Porque a gente não sabe o que significa impróprio nesse caso. O problema de tudo isso é que o produtor de conteúdo precisa driblar esse algoritmo para que o seu vídeo não seja desmonetizado e, portanto, deixe de alcançar mais pessoas. E o que as pessoas da comunidade LGBT observaram ao longo do tempo é que se você usa palavras no título do vídeo, por exemplo, que tem a ver com a comunidade LGBT, o vídeo lá de cara é desmonetizado. Mas isso não é conteúdo impróprio, gente. E é aí que está a importância também do telespectador. Porque é como se o YouTube fosse uma ferramenta isenta de tudo. As pessoas não pensam em fazer uma reclamação para o YouTube. É como se a pessoa nem soubesse com quem ela poderia falar. Quando, na verdade, é possível falar com o YouTube. Existe um fale conosco, existe um deixa eu reclamar porque o conteúdo da pessoa que eu gosto não está sendo monetizado, porque o conteúdo da pessoa que eu gosto não está aparecendo, porque a pessoa que eu gosto e que produz conteúdo precisa ficar trocando de palavra por conteúdo, não desaparecer da monetização e, por isso, diminuir o seu alcance. E essa é uma mudança de perspectiva que eu achei incrível que tanto o Hugo Nasck quanto o pessoal do Diva Depressão falou durante essa conversa que a gente teve no blogando ontem. O Hugo Nasck disse uma coisa incrível que foi olha, eu comecei a perceber esses problemas do algoritmo e eu comecei a usar estratégias, tipo fazer um vídeo me maquiando e, de repente, falar sobre feminismo, machismo, ou seja lá o que for, ou dificuldades da presença das pessoas da comunidade LGBT em diferentes espaços. E essa foi uma maneira de driblar isso e, de repente, não colocar o nome trans no vídeo e tal. Isso é uma coisa maravilhosa, mas faz com que você fale menos o nome de uma coisa que não é para ser questionada, não é para ser, ai, escondida. Mas é uma estratégia para que esse vídeo continue sendo veiculado e isso é maravilhoso. Uma outra coisa que o pessoal do Diva Depressão falou é que a gente mudou muito a maneira como a gente consome conteúdo. Antes a gente ficava assistindo na nossa casa a televisão, a Rede Globo, mas a pessoa mandava uma cartinha para dizer alguma coisa, mas era essa a máxima interação que a gente tinha com aquele conteúdo, com aquelas ideias. Era tudo muito distante. Hoje em dia, a gente tem muito contato com os produtores de conteúdo, ou supostamente tem muito contato. Você escreve mensagem para ele, você comenta no exato instante que aquele conteúdo apareceu. A gente não fazia isso com o programa de televisão. Se eu não escrevia no exato instante que estava acontecendo aquele programa, ai, estou gostando ou não estou gostando. E hoje a gente faz muito isso. E isso muda muito o jeito que a gente assiste programas. E nós, que acompanhamos programas de YouTube, precisamos entender esse nosso papel nesse processo. O YouTube é uma marca gigantesca, tem um puta de um monopólio aí de produção de conteúdo em vídeo. Então não é fácil, entre aspas, brigar com essa plataforma. Mas os ouvintes, quem assiste, os telespectadores, precisam entender que eles precisam também fazer parte dessa engranagem e reclamar daquilo que não está gostando. Porque por mais que seja gratuito, você entra e não precisa pagar, aquilo não é de graça. Você assiste propaganda, quem está fazendo conteúdo está gastando seu tempo para fazer conteúdo, e você também está gastando seu tempo assistindo aquilo. Então a gente precisa, de alguma maneira, ter uma mobilização que é diferente. E isso, gente, é uma mudança significativa de perspectiva. É complicado porque a gente está falando de uma individualização das coisas, dessas lutas, digamos assim, dessas reflexões, é você na sua casa olhando aquilo, mas não adianta. No sistema em que a gente vive hoje, a gente, enquanto telespectador, nesse caso específico, olhou, está preocupado em como aquilo está sendo veiculado, está vendo que as pessoas estão reclamando porque aquilo não está sendo veiculado, você vai lá e fala, reclama, não fale conosco do YouTube, você apoia quem produz conteúdo dessa maneira também. Você deixa o like, você compartilha, você comenta com as pessoas, você comenta no vídeo, usa as palavras que supostamente não são family friendly para o YouTube, porque eles não conseguem criar algoritmos inteligentes o suficiente para entender dentro de um contexto que não tem nada a ver com putaria, ser LGBT não é putaria, sabe? Falar sobre feminismo também não é putaria, não é conteúdo que não é family friendly. Então, o YouTube tem um papel nisso porque cria esses algoritmos. As marcas têm um papel nisso porque ficam querendo esse conteúdo family friendly, porque não querem violência, e aí é só uma coisa, mas falar sobre outros assuntos que não tem a ver com violência, não é violência, então não é uso impróprio de linguagem, não é conteúdo impróprio, e aí você precisa entender que as marcas estão também puxando o YouTube para fazer essas mudanças de algoritmo, porque o YouTube quer ganhar dinheiro, as marcas querem ganhar dinheiro, querem fazer essa coisa super conservadora, então a gente precisa de alguma maneira estar de olho nisso. Eu sei que nem todos nós somos consumidores conscientes, inclusive porque muitos de nós temos tempo para isso, não temos essa conscientização, não temos disposição para isso todo dia, mas de alguma maneira, se você é a pessoa que tem essa disponibilidade toda, tem que ser essa pessoa que também faz isso. Não sei se está fazendo algum sentido o que eu estou falando para vocês aí. Esse tiveta de domingo devia ser uma coisa light, né? Vamos cozinhar juntos, mas não foi. Foi a reflexão que eu fiz a partir dessa conversa de ontem com essas pessoas incríveis que participaram dessa mesa, quero agradecer a elas todas. O meu comentário final para você é, que vídeo de ontem, amigues? Quantos comentários maravilhososers? Acho que a gente vai ter que falar mais sobre isso, porque eu vi que tem muita gente que também se boicota, como eu. Então, acho que vamos ter que falar sobre isso, eu vou lá responder os comentários. E você tem uma outra sugestão, tem outra opinião sobre isso? O que você acha que a gente tem que fazer? Já que a gente vive nesse sistema, já que as coisas funcionam assim, como é que a gente faz? Como é que a gente revoluciona? Claro que a gente não pode desconsiderar que, a gente está falando aqui desse aspecto negativo, mas que o YouTube tem coisas incríveis, o fato das pessoas poderem se manifestar e tal. A questão aqui é alcance. Como é que as pessoas conseguem maior alcance para suas falas? se essas falas são supostamente impróprias, e não são impróprias, entende? Como é que a gente briga para dizer isso aqui não é imprópria e muda essa merda desse algoritmo?